A cidade hoje vive num momento de pânico. O cartório chegou a ser assaltado quatro vezes e os meliantes entraram com arma em punho e levaram dinheiro meu e dos clientes. E a cidade, o povo não sai mais à noite, parece que tem toque de recolher. Como é que é a questão do policiamento? O policiamento aqui tem três policiais por dia e uma viatura. A cidade tem uma população, o município tem uma população de 36 mil habitantes. A ONU recomenda um policial para 250 habitantes e o município está com um policial para 12 mil habitantes, o que é um absurdo.